Fala aí meu povo! Beleza pura sem mistura! Vou trazer uma receita maravilhosa pra vocês hoje! Bora lá pro vídeo! Sou aqui com minha sogra e hoje vai sair uma receita diferente que ainda não trouxemos pro canal e muito gostosa, né minha sogra? É, com certeza, né Marlene? Vamos lá, né? Qual que vai ser a receita de hoje? O primeiro passo tá aqui, ó. Os peitos de frango. Aí nós tomamos... Eu vou fazer uma torta. Nossa! Vamos ver, né? Como que vai ficar, né? Torta fria, né? Aí já tô aqui preparando o peito. Uhum. Pra nós já dar início, né? E é uma torta demorada pra fazer? Não, eu não acho tão demorada não. Acho que a gente faz rápido, entendeu? Uhum. O acaba atrasando mais é o aqui que vai fritar, né? E a gente preparar lá as coisas só mesmo. É... Demora mais um pouquinho o frango fritar. Uhum. Depois é rapidinho, se a carne já estiver desfiada, entendeu? Rapidinho a gente faz. Ah, sim. Então nós vamos trazer todo o passo a passo da torta fria hoje, pro pessoal ver. Nossa! Torta caseira, maravilhosa. Eu gosto demais, tá? Demais, mas demais mesmo, menina. Quando eu vejo lá, né, no mercado, em algum lugar que tem, eu fico de água na boca. Mas só que eu fico pensando na linha que eu faço. Porque a gente fazendo em casa fica diferente. Diferente? A gente capricha mais. É, ingredientes. A gente coloca os ingredientes que quiser, né? Nossa, Deus. A gente pode fazer do jeito que a gente gosta, né? Nossa. Aqui eu já fiz várias vezes, né? Só que pra mostrar no vídeo seu aí, né? Ainda não. Isso e outra. Já tem bem tempo mesmo que eu não faço também, né? Aham. Já dá pra comer hoje ou já tem que ser amanhã pra comer, pra ficar bem gelada? Ah, é pra fazer bastante, né? Não começa a comer hoje, amanhã não com mais. Amanhã vai ficar melhor ainda, né? É. Melhor ainda, que aí é dar tempo dela gelar. Mas toda vida aqui em casa, quando eu faço, nunca dá tempo de gelar, bem gelado, porque o pessoal não espera. Ah, o trem fica muito bom, né? Não dá pra esperar gelar. Então, vamos mostrando aí pro pessoal todo passo a passo. E vai ser uma torta bem grande, hein? É, maravilhoso. Olha o tanto de peito de frango. Bastante, tá? Bem grande. Só vai fazer uma só grande ou vai dividir? Vai fazer umas duas? Eu vou dividir, né? Porque se eu colocar na forma grande, não vai caber na geladeira. Ah, tá. Aí eu vou colocar em uma mais pequena, hein? Ah, tá. Mas se não caber na geladeira da senhora, só pra me dar que eu levo lá pra minha geladeira, lá. Mas você me garante que só vai guardar? Uai, eu não sei, viu? Eu não posso garantir nada. Ai, eu mais um Jefferson pra fazer a festa lá. Nossa, Deus, velho. É melhor fazer, dividir, pôr em vasinho pequeno mesmo. Fica aqui embaixo. Ah, já que a senhora prefere, né? Vou esperar aqui já o peito, que já tá tudo picadinho, né? Olha aqui a quantidade. É, faz. Tá vendo? Já coloquei aqui a gordura pra tá esquentando. Aham. Aí vamos lá, né? Porque eu gosto de dar nele uma fritada, mas, né? Não cozinhar só na água, né? Ah, tá. Dá uma fritada na gordura mesmo. Uhum. Que tá mais gostoso, né? Fica mais temperadinho, né? O sabor, né? Outra coisa. Muda o sabor, né? Aí frita, depois é só desfiar, né? É, porque aí a gente não vai deixar ele fritar até ficar coradinho, né? Ah, sim. A gordura nem tá muito quente não, mas não tem nada a ver, não. Problema não, né? Ele já vai cozinhar mesmo, né? Então, tudo já ajuda. Agora é só fritar, né? Vou fritar. Aumentar o fogo. Aumentar o fogo aqui. Já vou aproveitar esse fogão aléia aqui hoje. Uhum. O almoço vai ser aqui também. Nossa, será que nós vamos gravar o almoço hoje também? É, Marlene. Será que tem memória nesse celular? É, mas vai sair tudo junto aqui. Daqui a pouco eu dou o início. É verdade. Aí acaba que na hora que você estiver filmando o frango, o peito, você vai acabar filmando o almoço. O almoço. Mas aí já vai ser outro vídeo. E se vocês estão bons, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui pra vocês. E aí, minha sogra? Já tá pronto o peito aí pra você tá fazendo a torta? Eu acho que tá, já tá bem jovem e você vai experimentar pra ver se realmente tá mais lento. Ó. Porque não pode fritar muito porque tem que ficar mais macio, né? É, porque você não vai ficar achando que esse pedaço de carne dura no meio da torta. Aí não dá, né? Tem que ficar bem assim suculenta. Ah, meu Deus do céu. É macio, menino. Já tá dando água na boca aqui já pra provar essa torta? Vou parar de ter que provar pra eu ter. Aí eu já vou tá descendo ele também na ele. Tá. Pra colocar pra me desfiar. Olha que maravilha, gente. Nossa, meu Deus. Já tá dando água na boca já. Só de imaginar na hora que essa torta estiver pronta. É, daqui a pouquinho nós vamos preparando lá, Nilza, prepara de fazer o recheio dela, né? Isso aí. Minha cunhada tá aqui desfiando o peito de frango, né, minha cunhada? É, tá quase pronto já. Aí eu pra fazer... Ah, você desfiou na panela de pressão? Sim, um pouco. Uhum. Não desfia assim, bem desfiadinho não, né, Jéssica? Você sabe porque tava um pouco frio, Marlene? Olá. Desfiou tudo lá. Ah, fazer a colheita de salsinha e cebolinha pra tá fazendo a torta, né, Jéssica? É, Marlene. Desfio é o mais gostoso, né? Nossa senhora. Cheiro verde. Quanto mais tempero colocar, melhor é, né? É. E essas salsinhas aqui tá bonita. Um monte. Eu tô gay, Marlene. Eu tô. Você vai colocar isso tudo aí? Não, a gente vai precisar de colocar tudo. Não vai precisar não, né? A gente tá tão fácil de empanhar, né? Agora o meu cunhado tá colhendo cebolinha aqui. Continuar o preparo pra torta fria, né, Jéssica? Você vai fazer o que aí agora? Agora vamos fazer o molho, né? Colocar o alho, Marlene. Ah. Colocar dois cabos de nó, Marlene. Pra melhorar ainda mais o tempero, né, Jéssica? Um pouco de molho de tomate. Um pouco de molho de tomate. Um pouquinho de cebolinha. Azeitona. Azeitona. Muita azeitona. Tem quantos? É o quê? Um pacote de azeitona aí? Tem dois. Dois. A torta também vai ser o quê? Acho que duas tortas, né? Que sua mãe disse que vai fazer. É. Duas tortas. Milho verde é quanto? Acho que você vai colocar. Tô colocando duas. Exato. Agora, Marlene, vou colocar um creme de leite. Ó. Três, hein? O que deixa o molho mais gostoso é esse aí, ó. É. Ai, meu porra, meu cunhado tá falando aí a quantidade que ela tá colocando, mas vai ser duas tortas, né, Jéssica? É. Quatro sacolas de pães, hein? É. Quatro sacolas de pães. Aí, se vocês quiserem fazer aí na sua casa, é só diminuir, né? Se for pra uma mena, gente, é só diminuir as receitas aí. Agora, eu vou colocar o frango. Olha a quantidade, gente. Que delícia que não vai ficar, hein? Não, aí também vai dar um panelão, né, Jéssica? Vai. Ô, Jéssica, qual é o ponto certo desse molho? Ele tem que tá mais molhadinho ou mais seco? É, Marlene, tem que tá mais molhado. Ah, tá. Eu já vou tirar ele, só deu uma fervida. Olha só, gente. Nem precisa deixar ferver muito, então, né? Vai ter que tá nesse ponto aí. É. Nossa, bem cremoso. Tá bem molhadinho, né? Que delícia, gente. Agora vai montar, né, Jéssica? É. Já vai tirar do fogo. A senhora já vai preparar a maionese pra colocar na torta, né? Isso, Marlene. E aqui eu vou tá colocando o limão, ó. Eu quero um limão inteiro? Marlene, eu acho que eu vou colocar. Uhum. Um limão. Quanto mais limão a gente coloca, mais morota ela fica, né? Ah, é? Assim. É igual eu vou fazer de duas vezes, entendeu? Sim. Aí eu vou fazer com dois ovos, que eu vou tá aqui quebrando ele agora também. Tá. Essa maionese a gente tem que saber muito fazer ela, senão não dá certo não, né? Não dá não. Aí igual aqui, né? Você viu que eu coloquei o limão. Sim. É, eu coloquei o limão todo, mas se não quiser colocar, não precisa, entendeu? Não precisa tá colocando todo não. Uhum. Aí tô colocando aqui dois ovos. Ovo de caipira, né? Minha maionese vai ficar um pouco amarela. Uhum. Por causa do ovo ser caipira. Minha maionese tá ótimo, tá bom demais. Agora aqui eu vou tá colocando um pouco de sal, ó. Ah, sim. Não muito, mas vou tá te mostrando aqui. Ah, tá. Tá vendo? Um pezinho de colher, né? Com colher grande. Sim. Aí. Vamos lá, né? Agora é bater. Vou ligar aqui. E eu quero que você chegue bem perto, né? Pra você tá mostrando pro pessoal. Tá bom. Olha aqui dentro. Tá vendo? Sim. Muito pouquinho. Aí o que? O início da maionese é só um pouquinho assim, ó. Tá vendo? Coloquei pouquinho. Ah, tá. Entendi. Agora eu vou destampar aqui, que tem um buraquinho, né? Aham. No meu aqui, não sei se de todo mundo que vai fazer tem, mas é só destampar e ir colocando. Tá. Não tem problema bater com o liquidificador destampado não, né? Tem não. Tem problema. Porque no início, né, como tá ralinho, é preciso respirar um pouquinho. Ah, sim. Aí aqui já vou pôr pra funcionar, ó. Ó. Pode botar aí e colocar o ônibus bem empagado. E aí já vou pôr pra funcionar. E aí já vou pôr pra funcionar, ó. É que ela vai dando pôr pra funcionar, entendeu? E aí já vou pôr pra funcionar. Olha só que bonita Aí ó Igual te falei, ficou um pouco amarelo Porque o ovo é cartira Se for pra fazer com aquele ovo branco Ela vai ficar branquinha, branquinha A torta hoje é da minha sogra e da cunhada As duas estão fazendo essa torta Maravilhosa aqui Aí você já vai começar a montar, né Jéssica? É Marlene Aí uns pães Aí Marlene aqui eu molho o pão com leite Ah tá Tem que ficar bem molhadinho, Jéssica? É, eu gosto dele bem molhadinho Marçal tá lá dando os gritos dele Olha só, gente Nossa, e o cheiro que tá, hein? Noor tá muito bom O povo que tá nos assistindo aí pudesse tá sentindo esse cheiro Muito recheio É Mais uma camada do muro lá Tem gente que costuma tirar essas bordazinhas do pão, né Jéssica? Ai Marlene, eu não tiro não Porque geralmente a gente tira e acaba jogando elas fora, né? Verdade E se ela tiver aqui na torta, eu acho que não dá muita diferença não No sabor não E elas também estão bem macias Só se tivesse muito ressecada, queimada, né? Talvez não ficaria tão bom Marlene, minha mãe faz com maionese, mas eu faço com purê de batata Essa daqui, como ela já começou, né? Essa receita aqui, a receita dela Se fosse uma receita sua, ia ser com purê de batata Sua mãe bateu mais maionese, né Jéssica? É Você gosta de colocar bastante maionese, Jéssica? É Uma batata palha faz toda a diferença, né? É Agora vamos decorar ela Ah, agora é decorar Não, aí Isso aqui foi ela que fez, meu povo Ó, eu tô falando com minha cunhada que ela tá sendo desperdiçada Você vai fazer uma pra mostrar pro povo? Vou Quando eu fui ver, eu já tinha feito Pô de tomate Aí, gente Eu vou fazer uma pra vocês verem Decoração pra ficar bem bonito Super diferenciada, olha que linda Gente Perfeita Vamos lá pra segunda torta, né cunhada? Isso aí, Marrinha Ai, meu povo E essa aí é diferente de você tá fazendo, né Jéssica? Porque a outra foi dentro da forma Agora você tá fazendo ela toda aberta, né? Sim Vai ficar maravilhosa, hein? Vai Enquanto isso, a outra tá esfriando Agora eu vou colocar mais uma camada de pão, Marrinha Essa aí, ela vai ficar mais alta do que a outra, né Jéssica? Vai Falei pra vocês que ia mostrar a minha cunhada fazendo a flor aqui com a casca de tomate Ela vai tá fazendo aqui pra vocês verem Super criativa, meu povo E fica linda, não é perfeita? É, fica bonita Vou colocar pra decorar, quero ver quem vai comer ela, né? Eu acho que vai ficar só como decoração mesmo, viu? Todo mundo vai comer a torta, vai ficando só a flor lá da casca de tomate Olha só, gente, que linda Perfeita Agora é a decoração Aí, gente, que torta linda, maravilhosa Vocês também gostam dessa torta? Deixem nos comentários Aí, perfeita Aí, ó Finalizada Duas tortas finalizadíssimas, né Jéssica? Super diferente Com a criatividade da Jéssica Torta fria ou torta de pão Como vocês se chamam aí, servidos? Esse foi mais um vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, se inscreve E ativa o sininho de notificação Pra nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, obrigada Tchau, obrigada